E devem recorrer da condenação os advogados de defesa de dois dos três réus acusados de matar um casal em Arassatuba em 2014. O resultado da pena de mais de três décadas foi anunciado hoje de manhã. O júri popular demorou cerca de 23 horas. Carlos Alberto Salles, apontado como mandante do crime, foi condenado a 35 anos de prisão em regime fechado. Já o comparsa dele, o que dirigia o carro no dia do assassinato, há 32 anos e oito meses de prisão, também em regime fechado. Os dois voltaram hoje para a penitenciária de Riolândia. O homem que atirou no casal ainda vai ser julgado. Dezenas de pessoas foram ouvidas hoje pela Justiça Estadual em Jales durante a primeira audiência sobre a Operação Corrente do Bem, que investigou desvios milionários do Hospital de Câncer da cidade. Aproximadamente 50 testemunhas de defesa foram apresentadas pelos réus e 30 indicadas pela acusação. A operação foi feita em novembro do ano passado. Três funcionários da unidade, incluindo o ex-diretor, foram presos suspeitos de desviar um milhão e meio de reais de doações que deveriam custear o tratamento de câncer. No Oeste Paulista, seguem as buscas pelo homem que fugiu de uma perseguição policial nesta madrugada. No carro que ele abandonou, em Regente Feijó, foram encontrados 150 quilos de maconha. O procurado fugiu a pé por um matagal. Então, faz parte da distribuição que nós fazemos.